Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Olha eu aqui, de novo. Vamos tomar um cafezinho? Não tenho grandes coisas para dizer, não. Mas eu vim aqui comentar com vocês uma limpezinha que eu estou fazendo no meu sofá, né? Esse sofá que está cheio de pelo de gato, com cheiro de enxofre. Enxofre, sim, meninas. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas idosas que não fazem a higiene direito, né? Que fica com aquelas células mortas, fica com cheiro de enxofre, aquele cheiro ardido, né? Eu já conheci pessoas idosas com esse cheiro. E eu tenho um horror desse cheiro. Cheiro de enxofre. E como o Mike passou mal esses dias, que graças a Deus agora ele está ótimo, né? Depois de tanto shampoo, de tanta indicação de escrito, de veterinário, da mulher que cuida dele e tal, ensinando remédio, shampoo, strabonete, loções e não sei mais o quê. O spray, ele está bem melhor, graças ao bom Deus, e ele vai sarar daquele problema, daquela coceira, né? Que um diz que é fungo, o outro diz que é sarna, o outro diz que é sarna negra. Eu não sei o quê que é isso, porque esse menino nunca teve essas coisas, né? Toda a vida foi muito bem cuidado, muito bem tratado, muito bem higienizado. Nunca teve nada de problema de pele, né? E agora, depois que ele levou aquela surra do cachorro, né? Ali na rua, ele ficou assim, não sei se caiu a imunidade ou não sei o quê que aconteceu. E daí, me ensinaram a passar enxofre com o óleo de girassol. Fazer aquela pomadinha e passar no corpo dele todinho e deixar agindo, né? E passando todos os dias e dar banho depois de três, quatro dias. E foi o que eu fiz. Meninas e meninos, que besteira! Porque melhorou, claro, mas o cheiro impregnou dentro da minha casa, que está, assim, insuportável. Já joguei lençol dele fora, já joguei coberta dele fora, porque lavei, lavei e não resolveu. O cheiro continuou. E como se não bastasse, olha o que aconteceu. O cheiro impregnou na minha máquina de lavar. Não a nova, aquela outra antiga, né? Que bate, torce, faz tudo, mas a antiga, não é aquela que lava e seca. Ainda bem. E daí eu coloquei as roupas pra lavar. Eis que as roupas pegou esse cheiro. Roupa do meu amor, roupa minha. Gente, olha, eu tô sofrendo pra tirar esse cheiro horroroso de dentro da minha casa, né? Vamos tomar um cafezinho já. Vou continuar contando a história pra vocês. Vocês aceitam um cafezinho? Porque sem café eu não funciono, meninas. E sei que tem uns meninos aí que também amam um cafezinho, né? Meu amor tá lá na casa dos golfinhos colocando o portão que ele fez. Eu fiz até um short dele fazendo o portão. Qualquer hora eu desço lá e mostro pra vocês o portão que ele fez. Ficou maravilhoso. Então, meninas. E daí me ensinaram a pegar um balde com água, né? Eu coloquei 3 litros de água no balde. Tá até aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá aqui o balde. Coloquei 3 litros de água no balde, né? E coloquei meio copo de vinagre de álcool. Com um tantinho assim, mais ou menos, né? Dei umas 3 borrifadas, assim, de detergente neutro. E 3 colheres de bicarbonato de sódio. Ali. Fiz essa solução. E aí eu peguei um paninho branco, que já nem está tão branco, né? Porque eu tô passando no sofá, ó. Pra tirar esse odor horroroso de enxofre que tá dentro da minha casa. Já passei perfume nas cortinas. Já fiz de tudo. E esse cheiro não sai. Eu tô... A minha cabeça dói muito, porque eu não gosto desse cheiro. Esse cheiro, ele é muito enjoado, sabe? E eu tô aqui higienizando o meu sofá, né? Vou mostrar um pouco pra vocês como que faz, né? Que tira todo o odor e tira toda a sujeira, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que é esse procedimento de higienização e desodorização, né? Do sofá, que é de um veludo que nem o meu, né? E de roupas também. E daí, o que que eu vou fazer? Vou pegar. As cobertinhas do Mike, meninas, eu joguei fora por conta do cheiro. As roupas minhas que eu lavei, aí eu desodorizei a máquina com essa solução de vinagre, bicarbonato de sódio, né? E detergente. Saiu o cheiro. Aí, agora eu tô desodorizando, aproveitando e limpando o meu sofá, né? Ele é um suede, na verdade, né? Não é a veluda, é um suede. E eu tô fazendo a higienização e a desodorização. Já sai a sujeira e sai também o cheiro. Aí, vocês vão passando o pano assim, né? Molhado, torcido. E passando novamente na água e repassando outra vez. Assim, né? Vocês estão vendo, né? Aí, lavo o pano, torce e volta repassando novamente. Pode ser uma toalha fininha, né? Tem que ser um pano bem feucudinho. Ó. Vai desodorizando e limpando já automaticamente. Essa é a dica de hoje, meninas, pra vocês. O canal da Neidinha também é a cultura, né? Eu já passei bem passado. Já umas duas ou três vezes. Agora eu tô mostrando pra vocês como fazer o procedimento. O pano tava bem branquinho quando eu comecei. Agora já não está mais tanto quanto branco. Ó. É a sujeira. Que sai, né? Aí vocês passam assim em volta, ó. Nos rodapés do sofá, bem passadinho. Né? Pra deixar... Tudo cheirosinho. Porque o cheiro não tá nada agradável. Meninas. Olha ali a minha samambaia. Que coisa mais linda, né? Olha, gente. Que linda. Outro truque também que eu peguei, ó. As plantas... Eu botei água nela e ela virou, ó. As plantas... Elas precisam de ferro. Então, vocês pegam o bombril, a palha de aço, né? Que bombril é marca, né? Palha de aço. Puxa assim e sai aquele... Aquela ferpa de bombril, né? Aquela pluminha. Aí vocês colocam lá dentro da planta. Burrifa água. Pra ele enferrujar. Automaticamente, aquele ferrugem vai caindo na terra. E vai suprindo as necessidades que a planta tem de ferro. E é isso então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Espero que vocês estejam todos bem, né? Na companhia do Divino Espírito Santo. Que vocês sabem que eu amo vocês no fundo do meu coração. Que vocês são muito especial na minha vida, tá? Que eu amo vocês desta manhã. E até o próximo vídeo. Ou... Log. Bom dia, meninas!